E eles decidiram instalar aqui o BES de 100 kW, 215 kWh da Fox, o GMAX, para testar a solução e também aqui promover, como a gente tem visto, o autoconsumo. Mas eles têm estações de carregamento, eles querem vender essa energia. E o GMAX, o BES, pode fazer esse trabalho. A parte superior tem apenas uma quantidade de bateria. E você pode ver que nós temos quatro baterias, cada um com 53,76 kWh. Com quatro baterias, nós podemos chegar a 215 kWh. Uma das características desse GMAX é 100% DOD. O nível de descarga pode chegar a 100%, então você pode completamente usar 215 kWh em cada ciclo. Então, você tem as baterias, como você mencionou, e dentro das baterias, nós temos quantos? 60. 60. E você pode conhecer a temperatura, a temperatura, a current de cada um. Eles estão usando o que? A time-shifting ou a self-consumption? A self-consumption aqui, porque eles têm 100 kWh aqui, e durante o dia, a consumação não é alta. A também, a consumação principal para esse área é para os cargos de cargos de cargos. Então, o que é a energia que está colocada dentro e usado para cargos de cargos de cargos de cargos.